Abril é o mês da morte de Tiradentos e nós decidimos fazer da nossa página um espaço de reflexão sobre a liberdade. No ano de 2016, nós tivemos uma grave ameaça às nossas liberdades de escolha política. Um presidente golpista com um programa não escolhido pelo povo representam o fim das nossas perspectivas de liberdade política. No país do golpe, muitas liberdades passam a ser ameaçadas. Por exemplo, a liberdade de expressão artística foi abruptamente ameaçada quando nós tivemos em Porto Alegre, minha cidade, uma exposição de artes plásticas cancelada em função de grupos extremistas organizados invadirem a mostra. A liberdade de ensino também é duramente ameaçada. De um lado, o infame projeto Escola com Mordaça, que às vezes eles chamam de escola sem partido, criando um ambiente de vigilância coletiva sobre professoras e professores. De outro lado, professoras e professores universitários sendo chamados para depor sobre suas pesquisas na Polícia Federal. No país do golpe, a liberdade de amar livremente é ainda mais ameaçada. Vejam, por exemplo, o Poder Judiciário liberando a infame cura gay. E nós sabemos que não existe cura para aquilo que não é doença. No país do golpe, setores ultraconservadores também tentam fazer com que mulheres vítimas de estupro, um dos mais bárbaros crimes, sejam obrigadas a parir os filhos dos estupradores. O estado de exceção penal, que sempre existiu nas periferias, também saiu do armário. Recentemente, no sul do Brasil, o direito de se manifestar e de se organizar politicamente foi açoitado por pedras e relhos. E a justiça nada fez. Princípios que surgiram no século XVIII, como a presunção de inocência, o amplo direito de defesa e a ideia de que só pode ser preso depois de esgotados os recursos, também vão por água abaixo num país que afronta cotidianamente as liberdades democráticas. Quando nós juntamos a todas essas peças, percebemos o quão grave e intensas são as ameaças às nossas liberdades. É por isso que no mês de abril, nós te chamamos para, junto comigo, te rebelar contra as ameaças às liberdades que acontecem hoje no Brasil. Gostou desse conteúdo? Então nos ajuda. Compartilha nas tuas redes. E se tu quiser receber, também pode pedir por esse WhatsApp aqui. E se você quiser receber, também pode pedir por esse WhatsApp aqui.